A Justiça de São Paulo negou o pedido para suspender lei estadual que proibiu o aplicativo Uber, que utiliza carros cadastrados para transporte remunerado. De acordo com a Confederação Nacional de Serviços, a norma aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pela Prefeitura de São Paulo fere os princípios da livre iniciativa, da liberdade de trabalho e da livre concorrência.